Olha só o que dá pra fazer com vidro, imagina este vidro como tampo de mesa aí na sala da sua casa, olha que decoração é alumicado, né? A alumicado é especializada em mármore, travertino e cristal, aqui você encontra tudo que você quiser, como é loja de fábrica, o que você faz? Você faz o vidro que você mostrou, tá picuado, você faz retangular, triangular, quadrado, redondo, bisote, o que você quiser, mesa de centro, mesa lateral, sala de jantar, estante, rack, gente, e agora em quantas vezes, Toninho? E agora só não tem mármore quem não quer, porque agora é tudo em sete pagamentos aqui na alumicado. Direto da fábrica pra você, a gente já mostra o rack, rack tá em vidro, mas se você quiser todo em mármore ele faz a quanto? Sem problema nenhum, vão sair sete parcelas de R$ 65,00, se você quiser com uma coluna de porta CD como essa que você tá vendo agora, o pequeno acréscimo e a coluna também vendemos separado. Agora, Edu, mostra essa mesa, gente, olha que desenho maravilhoso, olha a base, olha o tampo, imagina isso, é uma obra de arte, a alumicado faz e tem pra vocês. sete vezes. E agora tem mais promoção, a gente mostra uma mesa com quatro cadeiras, né? Essa mesa é tampo de 1,10 por 1,10, o casalzinho novo, um apartamento pequeno, sem problema nenhum, com quatro cadeiras a escolher, são sete parcelas de R$ 109,00. Sete parcelinhas de R$ 109,00, se não para por aí não. O que vende demais essa estante em mármore, se você quiser em vidro ele faz também, olha como tem espaço, como fica linda aí na sua casa por quanto? sete de R$ 99,00. Tá super barato, sete de R$ 99,00. E pra encerrar eu vou te mostrar uma mesa maior pra você, que tem mais espaço, tem uma família maior, com seis cadeiras, esta mesa, olha a base, o detalhe da base. E essa base você pode ter mais duas opções, se não gostar dessa mais duas opções de base, você vai pagar sete de R$ 180,00. Horário de shopping, loja de shopping, não fecha nunca, você vai encontrar no Interlar Interlagos, de onde nós estamos falando, em São Bernardo do Campo, lá na Jurubatuba tem também, tem na Saúde, tem em Pinheiros, tem no Lar Center, é só ligar pra pegar o endereço, não é? Pega o telefone, 276-7655, escolha a loja mais perto da sua casa. A Lumicab aproveite. Vem.